O seguinte, começando aí mais uma livezinha de GTRP, hoje nós estamos aqui no servidor Aloha Roleplay, tá ligado? Vamos dar uma zoiada como é que é aqui, no iniciozinho nós vamos dar uma zoiada né, tá ligado? Vamos dar umas voltas por aí, ver o que que tem, primeiramente tu nasce aqui mano, ó, cara, melhor local que tem para você botar alguém para nascer aqui velho, acertou certinho, é no meio da cidade, tá vendo? No meio da cidade tu nasce e já tem tudo em volta velho, você pode ir para a praça, ir para cá, para lá, botar certinho aqui velho, top velho, aí, aí, aí nossos carros, aí nossos carros, que carro que a gente pega? Uma Brasília? Um Fusca? Um Fusca PXX? Um golzinho quadrado? Um Golf? Não tá querendo ver esse Fusca mano, tô bom nesse Fusca aqui, depois eu vou testar outro cara, vamos ver, vamos ver como é que é esse Fusca aqui, que é isso aí mano, ó isso que vem, caralho, ó o Fusquinha, ó o Fusquinha, caralho, quanto que pega esse aqui daqui a pouco velho, calma aí, daqui a pouco a gente vê, vamos, eu também queria um golzinho quadrado, vamos ver o que que a gente pode aqui mano, aproveitar que a gente, aí, ó, se fosse roubado agora, fui roubado, 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 os caras, nossa, os caras não falam que querem me assaltar não, mas vão entrar de mim cara, cara, o o O que é isso? Gênio, pô. É gênio, carai. Não vai pegar não, fi. Aqui não pega nós, não, doidão. Aqui você não pega nós, não. Pô, outro papel. Tranquilidade, irmão? Porra, sempre. Deixa eu perguntar uma visão aqui pra cá, tá ligado? Ninguém vai ouvir, pá. É... Tem um amigo meu aí, que falou comigo, pá, e aí eu tava querendo encontrar ele aqui, mano. Ele falou pra mim, que eu achar onde é o exército, ele vai achar ele, tá ligado? Onde que é esse exército, mano? Deixa eu falar pra você, pai. Exército, mano, não sei onde que é, velho. Onde que é o exército? Onde que é o exército, mano? Você sabe? Vai, deixa eu perguntar, mudando um pouco de assunto. Você vai servir o exército? Não, pô. Porque eu tava querendo, tá ligado, velho? Tava só querendo saber onde que é essa parada do exército, tá ligado? Que um amigo meu tá lá. Aí eu não sei o que vai fazer, não. Por quê? Você sabe não, ô macarado? Onde que é o exército? Você sabe onde que é, mano? Ele é advogado, né? Ele é advogado, né? Onde é que fica isso aí, mano? Qual que é teu carro, cabelo verde? Tá aqui, ó. Porra, mas tu é trouxa, hein? É, por quê? Do nada se xingar. Olha lá, carai. Olha lá, ó, tem no mapa, porra. É só dar uma olhada, carai. Ih, sim, carai. Aí humilhou. Agora sim, carai. Valeu. Tamo junto, tamo junto. É nóis, carai. É trouxa do carai. Combado. Testemunhas da Jabá mandou cinco reais. Fala aí, Tonhal parou com o ABCD. Cade o Russo e a Vampira vai gravar mais eles não. O Russo tá aí. Tava aí, ó. O Russo. Tava aí, pô. É que eles são chatos pra caralho, mano. Já encheu o saco já, esses dois, velho. Eu não tô mais falando com eles, não. Agora, se gastar dinheiro com mochila aí, eu não tenho esse dinheiro. Rápido. Foi, não. Ah, botaram um VIP aqui, mano. Meu Deus do céu, calma. Agora tô com dinheiro, agora tô com dinheiro. Vou comprar minha mochila. Putz, agora me quebrou de novo. Calma, calma. Agora não tem espaço pra nada, velho. Calma aí, calma aí. Nossa, vou ter que botar as paradas dentro do Fusca aqui. Tá bonito, hein, rapaziada? Tá bonito, mano. Ainda bem que ele tá trancado, se não você tinha roubado, né? É, esse carro, mano, esse carro é meu sonho, velho. É, cara, ué, pode ser seu, cara, ué, ué. Quantos, quantos? Ué, depende, dá teu lance, pô. Qual que é a sua média de lance? Minha média, mano? Quanto que você acha que vale? Vamos ver sua visão. Mano, eu acho que esse Fusca. Hum. Eu acho. Hum. Um milhão. Um milhão? Um milhão foi um jogo de pneu, cara. Um milhão foi um jogo de pneu, cara. Um milhão foi um jogo de pneu do carro. Ah, fala de carro, mano. Ah, quer ver? Olha esse cara do carro, irmão. Quanto que você começa o lance nesse Fusca? Esse Fusca, dois milhão. Olha aí, olha aí, ó. Tá vendo? Ah, não, não. Pra começar... Pra começar. Começar um e quinhentos. Hum. E você vai até quanto? Eu chego até dois milhão. Aí, ó. Tá vendo? E aí, tu, agora? Três milhão. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, olha aí. Ah, calma a boca. Seis milhões, tô com o Fusca agora. Fica quieto, sei isso. Seis milhões aí, ó. E aí? E aí? Caralho, calma aí, pô. Mas ele falou que era assim. E aí, como é que fica? Não, tá de boa, tá de boa, pô. Tá de boa. Eu vou vender, não. Dá pra comprar o Fusca. Dá pra comprar o Fusca. Não, não, não. Não vou vender, não. Esse carro aí é relíquia, pô. Vem da minha avó. Acredita em Papai Noel? Acredito, mano. Toma aí, ó. Ih, você não tem mochila, mano. Tu é hack, mano? Quê? Eu sou o quê? Ih... Gay. Ih, pô. Como assim gay do nada, caralho? Ah, não. É porque eu quero reconhecer meus irmãos, sabe? Ué, ué. Mas aí, você tá daí de louco, caralho. O que que você tá tentando passar, mano? É, você não tem mochila, cara. Você tem mochila pra poder te passar as paradas? É boa. Tem. Tem, mas o que que tu quer me passar? Então, cara, cadê? Bota a mochila que eu vou te passar. Você vai ver que é bom, pô. É arma? Irmão, uma parada aqui, velho. Uma parada que cospe, filho. Vai. O que que é, então? Fala. Taca no teu peito, mas você tá aí sem mochila. Ah, faz o L? Ué. Tá, você tá com um bagulho aí, mano? Eu tô com a parada aqui, filho. Só quero te passar, mano. Então, deixa eu botar lá, na sua garagem lá. Onde que ele vai? Aí, aí. Deixa eu colocar aí. Aí, você pega, pô. Libera. Liberou? O que que eu tô precisando? Nossa Senhora! Mochila, cadê? Meu Deus. Só, é que eu não tô ligado como é que funciona essa cidade aqui. Ué, tu é lado. Ela não sabe me roubar, caralho. Tá me quebrando, hein? Ah, eu achei que era assim, né? Normalmente é assim. Ah, pô. Normalmente é assim, caralho. Comprou um rádio. Sei lá, na cidade que eu venho era assim antes. Pode crer. Os caras devem ter modificado. Mano, deixa eu te perguntar uma parada. É... Eu não tenho estômago, não? Como sem estômago? Não acho coisa pra comer. Acho que não. Pode crer. Dá bem, mano. Assim é bom, velho. Sem estômago. Delíquia. Ué. O cara sumiu do nada, caralho. Quem sabe que é o dono do Fusca? Oi? Oi? Você é o dono do Fusca? É eu, mas velho. Daqui a pouco ele vai ser nem Fusca mais, pô. Vai ser nem Fusca mais, pô. É isso, velho, cara. Não, mas é isso, velho. Quanto pega seu Fusca? Eu já vou lançar uma proposta aqui pra mim. 450 na reta. É mesmo? 450 na reta. Eu acho. Quanto você quer nele? Quanto você quer nele? Cara, fizeram uma proposta de 6 mil e eu não quis não, mano. Tá bom. Valeu, irmão. Valeu, irmão. O cara, como é que manda o cara ir embora é assim, ó. Deixa eu ver se tem mecânico aqui de boa. Fala, mec. Porra de carrasso. Que carro. É bonito, não é não, mecânico? Não é não, mecânico? Sim. Puta que pariu. É isso aí. Agora... E mecânico bom é quando reconhece o carro, não é não? Carro. Olha o motor pra você ver. Abre o capô pra você ver aí. Nem sei como faz isso. Capô, pô. Vamos lá, mano. Ai, ai, ai. Mentira. Ai, ai. Você acha que eu tenho o motor, pô? Eu tenho o som, cara. É o som que movimenta o carro, cara. Olha aí, ó. O motor do Fusca é atrás, ô mecânico. É que é atrás, mecânico. Ah, pô. Tem trazão pra aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você quer vender os Paraty aí? Aí você vai embora, vai embora. Paraty e vai embora. Paraty e vai embora. Esse carro aí, essa Brasília. Aqui é na Brasília, cara. Ô mecânico, mete um verdão nesse carro, fazendo um favor pra nós aí. Quer vender ou não? Não, mano. Depende. Os 20 milhões é teu. Rapaz, 20 milhões é só o pneu do meu carro. Vai fazer o quê, né? Fazer o quê? Cada um bota o preço, né, mano? Fecha o capô. Calma aí, calma aí. Para aí, para aí. Ele tá falando, pô. Mecânico, você acha que botar um verdão nesse carro aí e... O vidrão preto fica top? Fica uma bosta. Calma aí, cara. Me dá uma opinião boa, então, pô. Eu achei que ia ficar massa, velho. Ó, ó. É de... É verdão sequer. Aí você deu o ponto. Aí você deu o ponto. Amarela, velho. Aí você deu o ponto, mano. Aí, olha aí, ó. Volta. Eu prefiro verdão, então. Não, mano. Acho que é amarela. Laranja, ó. Não, aí. Amarelinha, amarelinha, Mec. Aí, ó. Esse aqui ficou da hora. Laranja puxado. Amarelo, Mec. Amarelinha, deixa eu ver. Esse Mec tá de marola mesmo. Ô, Mec. É nosso, Mec. Ô, Mec. Nossa, é Mec, ó. Bota amarelo aí, Mec. Caralho. Isso não tá amarelo? Tá tanja, pô. Aí, ó. Isso é amarelo. Esse aqui é azul. Aí, aí, aí. E o vidrão... Ah, porra. E o vidrão preto? Pra rir, mano. Não vai cobrar caro não. Tem dinheiro não, pô. Vou cobrar 100 mil pra toda. Ah, toda. Isso não tem nem como, pô. Tem esse dinheiro não. Eu tenho, eu tenho. Esqueci. É ouro, velho. Não é amarelo não. Esse é ouro, caralho. Você quer pretão fumê? É, pô. Cadê? Que graça? De graça? Não, que de graça. É Brasília. É, caralho. É mesmo? Uau, 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 uau. Que mer que é esse que não sabe o que é Brasília? Ó, ele sabe o que é Brasília. Eu tô zoando. Fica tranquilo que eu sei. Ah, você sabe. Pode crer. Qual que é o carro de trás ali? Porque ele ali é um Astra, pô. É, pô. Astra com body kit, caralho. Exatamente, pô. Obrigado pelo carro. Aí você conserta agora que você acabou de quebrar o vidro. Aí, aí, aí. É, Leitão. Você quebrou o meu carro. Você quebrou, viado. Aí, ó. Você quebrou porra nenhuma. Você quebrou nenhum, mas... Você quebrou nenhum já, né, não? Pô, aí, então. Tu quebrou. Eu vou chamar a polícia aqui, peraí. Ah, pode chamar. Aí eu quero ser. Ele nem tava saindo a fumaça, velho. Mano, tu bagaçou o meu carro, viado. Ó lá a porta lá. Eu caio no chão, viado. Eu vou chamar o Japinho, então. Não, eu vou chamar. Qual é superior? Vem aqui, mano. Aí, ó. Faz a boa. Ah, bom. Isso mesmo. Porque tá ligado, né? O cara quebrou meu carro. Como é que fica? O cara quebrou. Tem que pagar. Valeu, 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 Mac. Ó do cabelo verde. Vai bater meu carro também, cara. Não, tô saindo aqui. Eu saí dirigir, pô. Tem uma porta aqui, mano. Mas como é que eu vou passar aqui? Pô, ficou bonito, hein? Ficou bonito. Fala que não ficou bonito. Olha isso. É isso. Dá uma nota. Dá uma nota pra esse carro. Music. Opa, senhor. Bom dia, bom dia. Isso. Tem aquela comunicação direta, pá. Ninguém falar nada. Só encarada aqui. O exército. O cara encarou na cara, tá ligado? Esse cara aqui foi o general. Eu vou dar um retão na cara dele, se ele for general, hein? Já vou falar logo. É, mano. Tá me ouvindo aí? Opa, tô te ouvindo, tô te ouvindo. O que que você quer, mano? Você é do exército aqui, mano? Eu sou do exército. O que você quer, mano? Eu vou te perguntar. É, que eu fiquei sabendo que ia ter um recrutamento hoje. Você sabe me informar que horas, aonde, se é aqui mesmo. Mano, nem aqui, mano. Não tem a hora, não. Tem que entrar no exército. Eu vou estar muito aborrachado se eu entrar no exército. Ele foi pegar a informação, ficou de cara. Ficou a informação e ficou de cara. Já meteu o pé, não pegou a informação nenhuma. Olha lá. Já tá olhando pra parede. Poxa. Poxa. Poxa pra caraca. Muito obrigado aí pelo elogio, pô. Sou fã do teu amigo aí, o rei do gado. Pode crer, cara. Qual que é o nome dele mesmo, o rei do gado? É, o rei do gado é o vulgo russo, né? Pode crer, cara. Fala aí, não. Se ele tivesse aqui, o que você falava, mano? Mano, eu ia chamar ele de trouxa, porque... Calvo trouxa e fumante ainda. Na moral mesmo, véi. Também acho, eu também acho. Aí você falou a verdade isso aí, tá ligado, véi? Aí você tem razão, mano. Quer dar uma mensagem pra ele, mano? Talvez eu passe pra ele, pô. Manda aí pra ele, então. Manda aí um tamo junto. Isso. E diz pra ele parar de fumar derby. Exatamente. Aí, qual que é o teu nome? Só pra ele saber. Meu nome aqui é Danny. Danny? Pode crer, Danny. Pode crer. Eu vou falar pra ele então, pô. Ele usa essas paradas mesmo, véi. Não dá pra lá pra ele parar. Tem todas essas coisas aí, pô. Obrigado, pô. Você é da onde? Você é da Yakuza? Não, não. Ué, tá com essas roupas aí, meus caras te pegar. Ué, você é da Yakuza? Da Azteca? Você é de todo mundo, né, mano? É. Você é rodado, hein, caralho. Esse cara quer ser de todos, né? Você é de todos? É. É de todos. É isso, cara. É isso, tem que ser, pô. A vida é uma só, né, pô. Tem que aproveitar, né? Você ficou sabendo do horário, mano? Da parada? Mano, não. Ela não sabe, não? Não, ela é lerdinha demais. Não sabe nada, não. Olha, eu sou lerdinha assim, eu sou um exército, pô. Opa, opa. Calma aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vou perguntar, você tem informação de qual o horário do recrutamento hoje? O horário do recrutamento hoje? É. Aí, ó. Agora vai olhar, agora vai olhar. Não é igual preguiçoso igual o outro, não. Aparentemente é ele que é preguiçoso o outro lá, né, menina, não. Bonito, carro bonito. Seria oito horas, moço. Oito horas? Isso. Mas você acha que vai ter hoje? Oito horas? Você acha que é certeza isso aí? Pô, certeza eu não sei não, mas eu acho que vai ter. Mano, vai ter oito horas que tem, mano. E é aqui mesmo, né? É aqui mesmo, oito horas. É, isso aí. Beleza, beleza. Tá tranquilo então. Vou lá, vamos botar a roupa certinho. Vai aparecer. Valeu, irmão. Tranquilidade, valeu, valeu pela info, é nóis. Aí. Que que? Você rebolado na madeira aí, cara? Cara, tava coçando a bunda. Aí, cara, pode crer, pô. Quer mandar outra mensagem pra ele, pô? Dá um salve aí em nome do meu pai. Ué, pô, mas aí... Ah, seu arrombado. Pô, que exército aí. Deu de doido esses caras do exército, mano. É azaralho do caralho, bicho. Ah, epá, hein, mano. Vou jogar aquele cara lá na casa do caralho agora, velho. Vamos ver. Então cai. Só pra maço. Oi. É. Não. Você tem um dinheiro pra me emprestar, maço? Ah, meu Deus. Mas como assim emprestar? Não entendi. É tipo um empréstimo mesmo, né? Daí eu te devolvo o doido depois. Eu preciso comprar algumas coisinhas. É, aí... Não sei se a gente vai ter vida aqui pra ver. Calma aí. Morreu. Como é que é o negócio? Preciso de dinheiro. Não, tudo bem. Eu tô ligado. Mas como é que vai funcionar? Você falou que vai pagar depois? Isso. Tipo juros, né? Tipo juros. Tá ligado. Tá ligado. Mas como é que é? Tipo assim, eu te empresto 10 mil. Como é que eu vou ter esse retorno? Não, não. Eu preciso de um milhão. Ah, um milhão, um milhão. É fácil isso aí. Isso. Mas como é que eu vou ter esse dinheiro de volta? Ah, eu te devolvo um milhão e duzentos. Aí eu te deixo tipo... Eu te deixo algum item, alguma coisa comigo, com você, entendeu? Doença e valor. Isso. Posso te deixar tipo... É... É porque meu carro, né? Não tem como. Eu posso deixar meu amigo pra você. Você gosta de homens? Eu vejo que você tem uma carinha que... Eu não gosto de homens, não. Quem é que é seu amigo? Esse aqui? Ele sabe fazer alguma coisa de especial? Oi? Ele sabe fazer alguma coisa de especial? Lógico. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Só que... Vou pular. O que você sabe fazer? O carro amarelo ali, doutor? O carro amarelo. Só pra acertar ele. Quebraram ali tudo. Perdão chegar no carro preto. Não, tá tranquilo. Tranquilidade, doutor. Sei fazer de tudo em mais um pouco. Ah, de tudo em mais um pouco. O que mais? O que é? O que é de tudo mais bom? Não vi nada? Tudo, sei tudo. Não. Meu querido, fica 3 mil, tá? 3 mil? Você acertou o carro lá, doutor? Tá quebrado. Não, ainda não. Tem que te mandar primeiro aí, ou já faço o dinheiro. Ah, tá. Deixa eu te passar aqui. Deixa eu passar primeiro o dinheiro pra ele aqui. Qual que é a sua coisa? Eu pago, eu pago, eu pago. Mas fica tranquilo. Aí, vai pagar, vai pagar. Qual que é seu peça parte? Pronto, maestro, pronto. Aí, ó. Aí, como é que ele tá falando? Ele... Você pegava um milhão e... E esse cara ia ficar comigo até... Até você pagar um milhão e duzentos. Ah, até hoje a noite. Até umas nove. Ah, mas e... O que é? O que você sabe fazer? Porque, da moral, você tem que fazer alguma coisa. Um milhão e duzentos. Eu sou assassino de aluguel, gogoboy, de tudo mais um pouco. Jogador de futebol, empresário. Raul, ator pornô. Se souber cantar, aí já tem um avanço. Sei cantar também. Sabe cantar? Então vai. Só acredito ouvindo. Canta. Deixa eu pensar numa moça. Você é a chave do meu coração. Você é a chave do meu coração, mozão, 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 chudão. Você é a chave do meu coração. Pela música dele te empresta R$2,50. O que é isso, cara? Gostou? Cara, olha. Vou te falar. Convenceu, tá ligado? Convenceu. Ai, caralho. Ainda bem que foi só vocês dois. Eu fiquei parado. Não tenho os caras de fogo, entendeu? Não tem nem corpo. Fico puta. É isso, cara. Se é de facção ou se é de alguma coisa. Nada, não. Eu sou eu. Tá ligado? Por que você quer esse dinheiro aí? Um milhão. Só pra lá. Só pra lá. Tá ligado? Porque a gente tem que saber de tudo, né? É um milhão, um milhão. Claro, claro. Então, é que vai ter um jogo da NPA, né? Eu queria apostar. E aí, o meu primo, o meu primo, ele faz parte do time que eu vou apostar. Se você não conhece, o time é Indiana Pacers, tá? Aí, vai ter um jogo e eu vou apostar nele e ele me disse que tipo assim. Aí, ele vai fazer meio que um esquema de apostas, sabe? Não ouvi nada, daqui a pouco eu vou ver. Aí, eu aposto que ele vai fazer uma ação. Aí, eu dou um pouco de dinheiro pra ele e eu te devolvo, entendeu? Aí, no resumo, é só jogar no tigre. Não, não. É na... Manipulação. Manipulação de tigre. Manipulação de tigre. Manipulação se aposta, entendeu? Ele é um jogador, né? É um amigo seu que vai jogar com o time, ele vai dar moleza. Ah, meu primo, meu primo. Seu primo vai dar aquela moleza e você vai ganhar aí de cima. Isso! Entendi, entendi, entendi. Sei lá, hein, sei lá, hein, velho. Tá achando que isso é um treto de vocês dois, velho. Não, não. Eu deixo ele como garantia, sabe? Ele tá meio machucado, já tá quase morto já, velho. É porque... Eu não morro nunca. É, ele também não morre. Não morre, não te falei isso, né? Entendi. Se você quiser, eu posso fazer o teste, se você quiser. O teste de quê? De... 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 Que ele não morre. O teste que ele não morre? Isso! Ah, se ele não morrer aí, aí nós temos conversa interessante. Posso, posso fazer? Então, mas calma aí. O que você vai fazer? Eu tenho uma faca aqui, sabe? Que eu peguei lá da minha mãe. E ele vai tomar uma facada e não vai morrer? Isso! Não morre. Não morre. Aí eu quero ver então. Calma aí então. Vou sair de perto. Calma aí. Primeiramente, deixa ele dar um pulinho que tá meio estranho. Pula um pouquinho, uma vez só. Com licença. Não, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ué, 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 ué. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Olha. Olha. Tô te falando. Olha. Eu vou dar uma facada na cara dele. Deixa eu ver. Fica longe. Fica longe. Vou ficar. Vou ficar. Mas que que é isso? Ai, rapaz cabrito, fedazões. Eu vi o moço. Ai, que susto. Ai, eu tenho medo de perder ele. Ai. Ele é o que? Esse é seu amigo? Isso. Ele trabalha pra mim. Entendi. Eu sou escravo. Ué. Ué, que amigo é esse, cara? É, ele não funciona. Às vezes a gente tem mais que uma amizade, sabe? Uma amizade mais... Mentira, mas... Dada, colorida. E acertou agora, ué. Não é pra fazer isso, mano. Não é pra fazer isso. Não é pra fazer isso. Calma, 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 calma. Você me respeita, rapaz. Calma, calma. Senão eu não vou te pagar. Não vou pagar cada um, não. Amiguinha. Que que é isso, cara? Vamos fazer o seguinte, mano. Tipo assim, a primeira vez que eu vejo vocês, tá ligado, véi? Seria tipo loucura minha emprestar, tá ligado? Você não acha que seria loucura minha tacar um milhão? Calma. Seria, seria, pô. Deixa eu te contar minha história aqui, mano. Sem se emocionar, então. Cadê? É... Aos cinco anos de idade, né? Eu... Fim dessa idade aqui. Hum... Então... Fiquei aqui bem novinho, né? Estudei na escola... Na escola pública. Põe da porra. Daí, primeiro. No primeiro dia de aula. Já... Já os meninos valentões começaram a fazer bullying comigo. Isso. Porque... Eu sou... Eu sou autista, assim. É autista. Daí, os caras foram lá... Que isso? É, não dá pra ver. Daí, os caras lá... E acabaram... Isso, cara. Calma, calma. Calma, calma. Fala, fala pausando isso, ah. Que eles acabaram... Tipo assim... Me bateram no lugar do meu cérebro. Que impede o meu crescimento. Daí, minha voz, assim, fininha, sabe? Não cresço de maturidade. E esses negócios, enfim. Entendi. Pênis também acaba não crescendo. Então, isso... Acaba me afetando. Isso é por causa disso? Sim. Isso é por causa disso, hein? Entendi. Pô, cara. Esse aí é osso, mano. É, eu entendi esse esquema aí pra tentar pagar pra cirurgia, sabe? Que cirurgia é essa? Quem sabe a cirurgia? Eu vou fazer cirurgia de fimose. Aí, fez cabelo seu aí é da hora, mano. Verdinho, parece um tijolo. Então, você pode devolver o dinheiro, então? Do, 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 do reparo? Devolvo, devolvo, devolvo. Calma aí. Qual que é o seu... É, já manda pra ele pra ajudar na cirurgia dele. Qual que é a transferência aí? Aí é foda. Qual que é... Qual que é teu nome mesmo? Antônio. Pode crer, pode crer, pô. Antônio Junior da sua. Chegou certo aí? Aham. Certo. Aí, caralho. Boa, boa. Aí, é só pagar o mecânico lá. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Aê, nós é da... Não tem gasolina aqui. Que isso, cara? Deixa meu carro arrombado. Deixa o carro, seu arrombado. Bicho arrombado, véi. Deixa o carro, seu trouxa. Opa. Vou quebrar esse carro dele, mano. Me dá meu carro, desgrama. Ô bicho do caralho, véi. Ah, não, mano. O cara vai levar meu carro, véi. Esse é meu carro ou seu demônio? Deixa eu ficar na casa do caralho, mano. Vai pra casa do caralho, mano. Vai pra casa do caralho. O cara levou meu carro, véi. Foi embora, véi. Opa. Volta aí. Oi, doutor. Vai lá. Caralho. Não ouvi. Não ouvi. É tentar embarcar. Pode embarcar? Vou te dar uma paulada no seu ouvido que você vai escutar, rapaz. Desce desse carro aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Agora entra no carro de novo e vai embora. Caralho. Gente, entra com a arma, entra com a arma. Que que é isso aí, doutor? Tão com a arma não. Não, não, não. Tá dando de louco, dando de louco, doutor. Calma, doutor. Tão com a arma não, doutor. Tão com a arma? Tão com a arma? Tão com a arma? Eu vou fazer recrutamento agora do exército, doutor. Você tá com a arma assim. O cara aí tá armado, mano. Caralho. Caralho. Isso aqui é por causa do frio. Que isso? Frio? Você é louco? Se tiver no calor, solta aí. É, calor vai no joelho. Brilho desse jeito aí? Desalgem, mas cuidado. Ué, isso aí é meu irmão mesmo, ué. Que isso, doutor. Que isso? Vai lá, vai lá. Você vai lá no exército lá. Exatamente, doutor. Chega lá, você fala assim. O SPK, cadê a Gabriele? SPK, cadê a Gabriele? Que isso, doutor. Calma. Isso aqui, doutor. Boa. Vai lá, vai lá. O SPK vai te passar de novo. Vou falar assim. Vai pra cá do caralho, mano. Vai te dar uma borrachada quando estiver lá. Então, olha lá. Tinha que ficar no EB, né? Ah, mano. Pra que isso, cara? Deixa meu carro. Vai jogar na montanha, véi. Ah, mano. Deixa meu carro, véi. O bicho arrombado do caralho, véi. Ah, mano. Olha lá, véi. Vou pegar meu carro, véi. Me ajuda aí. É treinamento de exército já, véi. Ai. Para, para, para. Pô, eu consigo descer aqui sim, mano. Como é que eu consigo descer sem morrer aqui, véi? Deixa meu carro aí ou sou arrombado? Pô, é que eu não sei se eu consigo descer aqui sem se machucar muito, véi. Gênio aqui. Aqui é gênio. Aqui é gênio. Aqui é gênio. Aqui é pra pouco. Você tá ligado isso aqui, né? Ó. Agora, olha como é. Olha a tática. Olha a tática. Olha a tática. Cai assim. Ai. Nossa, não era isso que eu queria não, véi. Ah, ele capotou meu carro, véi. Deixa eu ver de capotar aí. E aí. Valeu, valeu, cara. E aí, irmão. Tranquilidade? Tranquilidade. Esperando aí, mano. Tá ligado? Os caras estão aí dentro. Ah, merda. Então, vamos lá, vamos lá. Não pode não. Os caras metem bala em nós, cara. Pode sim. Eu tava lá, pô. Não pode não, pode não. Pode não. E aí, parceiros? Com a humildade. Só de boa. Só de boa, parceiro. Que vocês estão usando aí? Que bom. Vocês estão usando aí? Exército, toma aí, mamãe. Exército? Exército, mano. Você acha que é ruim, exército? É ruim, é ruim, é ruim, é? Exército, mano. Me dá uma GTs com moldo de roupa, hein? Me dá uma GTs com moldo de roupa. Mas o que você recomenda pra Amanda? Tá aí que ela tá aqui naquele. A máfia, mano. A máfia, mano. A máfia, a pessoa que a arma. Então, mas, então, eu vou ganhar arma. Vai. Faca de arma. Faca de arma. Tem faca de arma aí, é isso. É, mano. É, faca de arma. Mas eu quero... Não, mas eu não quero farm. Favela, tá ligado? Não tem farm, não. Não tem meta de farm, não. Não tem. É só de boa. Farm pra você. 100% lucreceu. Qualquer um pode fazer arma. É coisa, mano. Então, mas tipo... Quando eu entrar, eu já ganho. Quando eu entrar, eu já ganho. Já, já, já. Tem vaga pra sub, tá ligado? Vaga pra mundo. Você me conquista. Aí você me conquista. Hummm. Aí nós tem L ali, opa. Mas aí isso é pessoal, né? Isso é pessoal, no caso. Aí você não pode puxar. Mas aí... Essa proposta é interessante. Proposta é interessante. E a pista, mano. Como é que tá a pista? Exército é ruim, mano? Exército é ruim, mano. Nossa, exército. Aqui na cidade, cara. Exército, pra mim, não vai, mano. Os caras tem muito pouco contingente e outra coisa, mano. Não trocam muita bala. Isso é ruim? Isso é ruim no tiro? Isso é ruim no tiro? Eu quero bater na bunda de PM agora. Uai, é. E tá dando rebolado lá dentro por causa disso, né? Deve ser. É... Isso mesmo. Mas... Mas tacar uma na calçada, você vai ver se não fica sinistra. Como é que é? Deixa alagar. Mas de quem é isso aí, cara? Mas aí nesse clima que a gente tá aí ultimamente... Tem algum de vocês aqui que era policial? Eu. Tá aqui não. Tá. Olha, eu vou facilitar pra todo mundo. Eu vou fazer o recrutamento aqui. Aí um por um vai prestando atenção. Então tipo assim, vai ficar fácil. Basta vocês querem acertar. Fechou? Eu tô falando. É isso. QCL. 10 quadros. É, pode começar a pular, mano. Aí pula, cara. Pô, eu sou animal. É, qual é o dever de um militar? Ih, a mesma pergunta, cara. O dever de um militar é proteger e servir o seu país e proteger as pessoas em que ele mora. Mais ou menos isso. Proteger as pessoas em que ele mora. Que resposta é essa? A arma de fundo. Mano, vamos fazer o seguinte. Pera aí. Cada um responde uma, pô. Passa todo mundo. Passa todo mundo, ó. Ah, é isso que eu vou fazer, mas pera aí. Opa, é isso. Aí sim, doutor. Todo mundo faz junto, né? Aí. É foda, doutor. Coletivo, coletivo. É isso mesmo. É a comparação, né? Trabalha em equipe, né? Que fala. É isso, pô. Fala no máximo longe aí, ó. E começa a pular. Eu vou perguntar e cada um vem respondendo. Coletivo. Pode ficar pulando aí. Quais circunstâncias caracterizam uma abordagem suspeita? O indivíduo está passando. Filho lacrado. É, um aqui já acertou. O indivíduo está saindo. Ó, o indivíduo está saindo do local suspeito. Tiro lá. Bater também no nosso carro também. Bater no carro. Circulando no caqueirão. Máscara. 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 Máscara é bom. Mais certo ainda. No caso aí, seria igual falaram. Máscara, vidro fumê, saindo do que é rio de disparo, tem direito de abordagem, tá? Seria aqui no caso, coldre, colete, máscara, vidro fumê e acessórios com coldre, tá? Posível. Cite o significado e a função dos códigos de 0 a 5. Acertou os três primeiros, passa. 0 em patrulha. 0 em patrulha. 1 baixo intensidade. 2 baixo intensidade. 3 baixo intensidade. 3 baixo intensidade. 4 baixo intensidade. 5 baixo intensidade. 5 baixo intensidade. Tá. Não deixou. Eu posso pegar um carro pessoal estando fardado e com os armamentos do quartel e voltar para a base. Negativo. Negativo. Isso aí é a caixa 2, tá? É caixa 2. Isso aí. Isso aí independente do que acontecer. Eu tô calado. Eu tô caindo de cara no chão, pô. Qual é a prioridade do Exército Brasileiro em ações? Matar. Matar os polícias, por favor. Não mentira isso. Ó, um acertou. Controlar a fronteira do nosso país. Ai, ai. Não é. Manifestações. Aqui não é essa função, né, cara? Mas... Cara, aqui é... Proteger o nosso país. Aqui é outra coisa. Aqui no caso seria ações blipadas, fechadas, invasões e pacificações. Não, positivo. Fechou? Positivo. Os policiais e militares podem trabalhar juntos? Só em caso de QRE. Só em banco central. Sequestra. Só em caso de apoio máximo. Boa. Aqui a gente pode trabalhar juntos em caso de gol. Eu caio mais do que a coisa, cara. Só com o superior. Cabo pra soldados. Boa. Aí, boa. Ué. É... Então. Pode parar de pular aí. Eu não me respondi nada. Cara. Ficou melhor pra baixo. É o melhor turno. Foi o melhor turno aqui, não é? O senhor? Deixa eu falar pra vocês. Aqui eu vou liberar soldado, andar com o soldado e a puta que pariu aí e fazer PTR, tá? Só não peguem a moto. Tá. O resto lá vocês podem usar. O outro caminhão lá mata fácil, tá? Só pra avisar. Tem um caminhão lá que é só o diabo. Entendi. Bora. Ih, reconta, né? Matar vagabunda. Já tá todo mundo no painel, né? Um local de trabalho sem motos. Bora, bora. Ó, vou apresentar pra vocês aqui. Cara, eu tô não parando. Acabei de chegar. Aí. É... Aqui, ó. É o baú. Quando você apreende, tipo assim, os itens do carro do cara. É. Aí você vai jogando esse baú aqui, tá? Positivo. Aí aqui é o arsenal que vocês podem pegar. Eu recomendo vocês pegarem a Glock 19, cacetete. Pegar agora? É arma de choque. Pode pegar aí. Eu vou falando e vocês vão pegando. Cara, e fuzil é liberado toda hora? Ou tem dia certo aqui? Não. É só quarta e sábado o dia de fuzil, tá? Quando eu morrer quero de fau de beretã. Quando eu morrer quero de fau de beretã. Chegar no inferno e dar um tiro no capeta. Aí ó. Você já pode entrar aqui, cara. Que todo mundo aí. Não morre não, viado. Essa caça também não deixa matar. Posso ver? Posso ver? Aí, a gente imouca. Agora não cai bizonho. Bisonho. Teu bizonho. Olha o bizonho. Só dessa porra aí, mano. Vai bizonho. Aqui tem que enxergar o inicial com as... Tira o gema dele, bizonho. Não, não. Vai lavar aqui. Ô bizonho, se é o gema aí, você vai jogar você longe. Tira o gema dele, bizonho. Não consegui nem descer do carro aqui, caralho. Meu Deus. Aí deu de louco. Ué. Que isso? Deram RV no cara, viado. Aí, não colocou muito, velho. Isso é pura mancada, viado. Deram RV no cara. Você é pipoca ali, doutor? Deram RV não, velho. Deram RV, o cara cagou idiota, velho. Tico aqui na ponte do B. Pode ver, rapaz. Esse aqui, cara. Mano, para de der RV no cara aí, rapaz. Para de der RV, velho. Pelo amor de Deus. Faz seis anos que eu te conheço e tu fica falando que tem dezenove. Fala que tu tem quarenta, tá aparecendo a idosa querendo diminuir a idade. É, só para atualizar aí. Quando vocês for usar para os unipistas, é só a R15 normal lá, tá? É a melhorzinha que tem. Mas pode usar sem problema, mano? Não, só quarta e sábado. Que que é isso, velho? Ah, vai tomar louco. Para de der RV, mano. Esse cara faz um ponte de ganhar. Sério? Esse moleque vai morrer daqui a porra. Pô, o bagulho tá mal a esquemática aí, vocês estão falando isso. Não entendi o negócio da R15. Como é que é? A coach da R15 é a melhor arma que tem, tá? Usem ela na pista. Pode colocar a máscara aqui. Que isso, na moral, olha para mim, velho. Pode, pode. Se o cara olhar para mim assim, de mal, olha como é que eu tô, velho. Porrete na mão. Na moral. Porrada, velho. Está bonito, hein? Tô doido para algum vagabundo me xingar, velho. E aí? Qual que é a nota? Qual que é a nota? Se liga. Está bonito, hein, Tonhão. Pô, na moral, pinta isso aqui, não é não, velho? Top. Caralho. Caralho. Cara de mal, os caras vão ficarem doidos. Eu vou com esse cabelo, será que eu troco o cabelo? Cara, deu um problema no Tequina contra os soldados de nossa casa, sabe? Vamos lá para o Tequina. Ah, velho, é moral, velho. Mano, mais um RV aí, velho. Para, para com esse negócio de RV, porra. É moral, velho. É mais um, velho. Tem como puxar logo disso? Ah, para com isso, velho. Isso, para aí, mano. Vai, 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 puxar logo, velho. Já puxar logo, velho. Tô falando sério, é mais uma só, velho. Caralho, palhaçado, velho. O cara tá mancando, velho. Isso aí é mancada. É foda, porra. O cara tá mancando. Isso é mancada, é foda, porra. Llorou mais ainda a situação, cara. Ah, tô. Agora morreu. É que eu cansei. Aí morreu, aí morreu. Ah, a gente tava fazendo um bolão aqui para ver o que ia sair. Não, mas eu tava mexendo. Todo mundo falou que foi o cara de cabelo. Não era você que tava com esse... Aí, ó. Mano, se você pular mais uma vez, você vai ficar, velho. Ele tá falando que não é... Mano, deve ter alguma coisa que você fez aí, tá ligado, irmão? Aqui tem cinto, cara. Você deve estar coisando alguma coisa aí. Para de pegar celular, seu arrombado. Mano, na moral, viado. Ele tá mexendo no celular, esse bicho mula. Para de abrir o telefone, velho. Para de abrir o telefone, velho. Mano, não mexe no celular, velho. Cara, se ele pular de novo, deixa ele para trás. Ele vai andando. Ah, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Foda-se. Foda-se de novo. Promete para mim que vocês não estão dando RV, velho. Eu juro que eu não estou dando RV, velho. Não, então fechou, velho. Eu tenho RV no máximo aqui dentro. Cara, mas eu tô acreditando que ele também não tá fazendo isso. Entra na fila de soldado lá. Eu tô com o prol da galera, ó. Ei, soldada aiada, bom demais. Caralho, hein. Ei, soldado é tudo aqui, ó. Olha lá, soldado. Olha lá, soldado. Olha lá, soldado, ó. Oi, Jade. Qual que é esse fone aí, mano? Jade, meninão, hein? É a Gisele, cara. Ah, dá, né, mano? Qual que é, mano? Aí sim, hein. Aí você já dá QTI mesmo, já. Quando o cara anunciar, né? Mas tá liberado, doutor? Vai a gente ir? Tá, tá liberado aí. Cês podem pôr aí. Ah, pode a gente ir, senhor. Ai, cara. É o seguinte. Hoje nós não vamos patrulhar não, hein. Hoje nós entramos no exército. A patrulha é amanhã. Amanhã, tá ligado? Amanhã, 18h30. Vocês vão ver nossa patrulha aí na rua. Metendo borrachada em todo mundo, tá ligado? Então é isso. É isso, é isso. É, hoje foi pra entrar. Hoje foi pra entrar, tá ligado? Hoje foi pra entrar.